Bom, vamos, Cavalo Branco, gravação nova, música nova do meu amigo Anderson Live, essa é dele, breve tá saindo o clip, não é isso? Ele acabou vivendo pra gente agora aqui e eu vou tocar já na 95,5. Música nova do meu amigo Anderson Live e companhia na 95,5, Santa Maria FM. E aí, minha turminha boa, da Santa Maria FM, que tá falando do Anderson Live, olha, tô passando aqui pra pedir pra vocês que se ligarem na Santa Maria FM e pedir o nosso mais novo sucesso, Cavalo Branco, que você ouve primeiro aqui. Música É nóis, Anderson Live, filho, que tá saindo. Música